A sua reeleição, como é que está? 100%. Quem tira a minha reeleição só se for Deus. Deus é superior a todos nós. Mas esses bafafá que tem por aí, esses tititi, querendo desestabilizar. Por que esse monte de gente está com medo do prefeito, que diz que anda torto, que não tem uma eloquência britânica, digamos assim, comparando com os países do primeiro mundo. Por que que estão com medo? É conversa pra cá, é atitude pra lá, quem é você é mais bonito, você é mais feio, você não sei o que lá. O prefeito está dizendo para os meios de comunicação que eu sou o pré-candidato à reeleição em 2024. Do lado de lá não quero saber quem é que vem, do lado de cá sou eu, o pré-candidato. Propostas, Apoliana, dos adversários. É, Amadeu, inclusive, alguns pré-candidatos têm sido cobrados pelas suas próprias bases, pelos seus próprios partidos políticos, para fazer a elaboração dessas propostas. Até porque existe um consenso de que só atacar a gestão por problemas que tenha, não é o caminho. De fato, a população quer saber as propostas, né? Para transporte público, para problema do lixo, como a gente viu recentemente, educação, saúde. E aí, esse discurso ainda precisa ser afinado por alguns pré-candidatos, né? Que já se colocaram aí no cenário político. França. Se nós já estamos observando uma antecipação em relação à eleição do próximo ano, seria de bom tom também alguns pré-candidatos se anteciparem na proposição de soluções para os problemas que eles sinalizam na capital teresina. Então, o prefeito Doutor Pessoa, mais uma vez, reafirma que não vai abrir mão de se lançar como candidato à reeleição nas eleições do ano que vem. E pela fala dele, a Solange Souza, a gente vê um grande otimismo no prefeito Doutor Pessoa, mesmo que algumas pesquisas internas de adversários políticos dele sinalizem que ele estaria com uma rejeição na capital. Cíntia. É, Amadeu, eu queria comentar assim, que os pré-candidatos, quando se fala em proposta, eu acredito que esse seja o momento deles se mostrarem, né? De dizerem quem eles são, o que é que eles estão fazendo. E acho que o que cada um faz e já fez é o melhor cartão de visita deles. Então, à medida em que um candidato, por exemplo, ele demonstra que ele está, sei lá, me veio aqui a cabeça, está o exemplo do presidente da Assembleia, Frasé Silva. Ah, eu antecipei os salários dos servidores da Assembleia Legislativa, agora são pagos no dia 30. Eu acho que esse tipo de ação, revelando o que você faz no seu papel atual de gestor, ele é mais importante nesse momento do que uma promessa. Então, nesse quesito, eu discordo do prefeito, mas concordo quando ele diz que há muita disputa entre os pré-candidatos. Eu entendi, né? Eu traduzi dessa forma o que o prefeito disse. Acho que, em relação à outra declaração, não é muito bom se falar sobre isso, porque Bolsonaro falava muito que só Deus também o tiraria do governo. E o eleitor fez isso, né? Ari. Amadeu, foi uma reação do prefeito, você viu que ele estava agastado ao conceder a entrevista para a Solange, ele estava ali irritado. Por quê? Porque é uma movimentação muito grande de pré-candidatos e todos batendo nele. Bárbara do Firmino bate com bastante ênfase, Marcos Aurélio Sampaio bate, Merlon Solano bate, Fábio Novo, Franzé Silva também. O único que não bate com veemência é o pré-candidato ao prefeito, o doutor Vinícius, que fala ali, não, a gente tem que, na medida do possível, até ajudar, que é um discurso que emula o do governador Rafael Fonteles, que não critica e não bate de frente com o prefeito. Mas fora o doutor Vinícius, todos têm discursos muito duros contra a atual gestão e ele reagiu a isso. Segundo o secretário de comunicação, Chesco Silva, ele me disse aqui nesse programa, sentado aqui do lado, que o prefeito vai reverter esses... Ele admitiu que as pesquisas mostram o prefeito numa situação ruim, mas ele disse, vamos reverter, levando à população o conhecimento sobre o que o prefeito, a gestão está fazendo, né? E ele disse que até dezembro espera já haver uma sinalização dessa reversão nos números de intenção de voto. Vamos agora, aproveitando que estamos falando em pré-candidato, Cíntia, a sua manchete fala numa moldagem diferente das outras eleições. Isso. Primeiro a pré-campanha. Acho que uma pré-campanha tão acirrada não se tinha visto ainda. Ainda mais quando a gente fala de uma pré-campanha dentro de um único partido, que são os três pré-candidatos, pelo menos até o momento. Eu não coloco o Merlong, porque eu acho que ele está fora dessa jogada aí.